O que é isso? Ah, o que é isso? Oh, puta! Que esta merda? Ah, opa! Ah, o que é isso? Isso é isso, cara! Em recessão do São Pedro da Cova em Hermesil, olha! Olha como é que nós fomos recebidos aqui, olha! Filma aí, filma aí! Se a polícia não vem nessa hora, olha aí! Olha lá, olha! Filma aí, filma aí! Está calado. Não faço a ver. Não faço a ver. Não faço a ver. Está ué? Pois. Está quieto. Está quieto. Não sei. Filma tudo. Filma tudo. Filma tudo. Talvez aí corno. Eles não pedem força nem nada. Isto vai dar merda isto. Quem é que disparou aquela merda? Foi a polícia. Foi a polícia. Até pensei que era boiota-se. Está a chamar a segurança. Não saias daqui. Estou bem. Perguei lá. Eu nem estou a acreditar nisto. Filma aí. Espera aí. É fechar os cortinados. Foda-se. Deve ser este que vai mandar para arrancar não é? Não sei. A polícia é que sabe. Nós não saímos nós. Filma. Filma aqui. É que não vendas aqui dentro. Não vendas aqui dentro. Não vendas aqui dentro. Ninguém sai caralho Ó malta, sabe o que é que interessa? É três pontos e mais nada É o caralho, é? Mais nada, malta